Música Quantas vezes meu irmão tem chorado A beira do caminho Música Você diz, meu Deus, não suporto mais a prova Fala que eu te esqueci Olhos tristes, coração dilacerado Pra você, vitória lenta é passado Hoje eu vou mudar teu cativeiro Não estás abandonado Soleiro, amasso barro, faço barro Da maneira que eu quero Se preciso por mil vezes Eu te quebro Pra reconstruir você Minha força é bem maior do que o vulcão Minha voz é bem mais forte que o trovão Hoje eu vou mudar tua história De fazer um campeão As muralhas vão cair por terra Determina o final desta guerra Porque sou teu Deus Porque sou teu Deus O inimigo derrotado está debaixo dos níveis pés Ele já perdeu Ele já perdeu Prossiga A muralha de Deus vai derrubar A formada ele vai esfriar Prossiga Deus está com você Nesse estampo Que ordem na Natal gigante Ele é a saída Deus é a paz Ele é o amor Deus é a fonte Da morte para a vida As muralhas vão cair por terra Determina o final desta guerra Porque sou teu Deus Porque sou teu Deus O inimigo derrotado está debaixo dos pés Ele já perdeu Pra você o oceano Era seco Onde vais mergulhar Em o ar de oção É assim o ungido de Deus Quando está na força Mas peraí vão Se a luta está dura demais Tu navegas e não vê o caso Prossiga A muralha de Deus vai derrubar A formada ele vai esfriar Prossiga Deus está com você Nesse estante Te ordena matar o gigante Ele é a saída Deus é a paz Ele é o amor Deus é a fonte Da morte para a vida Se a luta está dura demais Tu navegas e não vê o caso Prossiga A muralha de Deus vai derrubar A muralha de Deus vai derrubar A formada ele vai esfriar Prossiga Prossiga Deus está com você Nesse estante Te ordena matar o gigante Ele é a saída Deus é a paz Ele é o amor Deus é a fonte Da morte para a vida Deus é a paz Deus é o amor Deus é a fonte Da morte para a vida Deus é a paz Deus é o amor Deus é a fonte Da morte para a vida Deus é a fonte